Bom galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vou fazer um conteúdo para vocês aqui hoje, que é o seguinte. Esse aqui é o saco de ração da Scully, né? Uma das coisas que vocês me perguntam, que vocês me fazem bastante é, como que eu meço a quantidade? Eu dou ração para a Scully, tá bom galera? Então não adianta a gente tentar comparar com a alimentação natural, quem dá alimentação natural tem que fazer um outro processo, aí você entra em contato com o seu veterinário, que seja um veterinário nutrólogo, ele vai te passar os nutrientes ideais, ligados a proteína, ligados a carboidratos, nutrientes, já falei nutrientes, tem nutrientes e nutrientes. Eu dou ração, tá? Ah, por que eu gostei da ração? Gente, eu dou ração porque para mim, com os treinos, eu uso alimentação natural, quando eu vou treinar a Scully eu uso um alimento natural e um alimento diferenciado. Se eu der, tá? Sempre alimentos diferenciados, ela não valoriza o suficiente o que eu preciso que ela valorize e aquela recompensa para um treino difícil, principalmente quando a gente for fazer um treino de faro, um treino que é mais complexo, eu faço com a recompensa um alimento natural, tá? Então vamos lá, geralmente atrás do saco de ração que vocês comprarem aí, eu não vou mostrar marca, nada, tá? Mas ele tem escrito o modo de uso, tá? E o peso do seu cão, tá? Então vamos lá, a Scully tá variando aqui entre 26 e 30 quilos, né? E aí ele vai me dar de 26 e 30 quilos na quantidade diária, aqui nesse pacote aqui ela tá dando quantidade diária, então é o dia. O que que é o dia? É o dia inteiro, então são 24 horas, tá? Então na quantidade diária de 26 a 30 quilos, ele tá dando de 280 a 310, tá? Isso para uma atividade física baixa, tá? Quando a gente pega uma atividade física moderada, ele vai me dar de 325 a 360. E uma atividade física alta, tá? Ele vai me dar de 390 a 435, tá? Eu não vou trabalhar com o total, né? Porque a Scully tem dias que é uma atividade física muito alta, né? E tem dias que é uma atividade física moderada. Então eu vou trabalhar aqui, né? Pra ela, em torno de 400 gramas, que seria o mínimo da atividade física alta, né? Que teria 390. Então eu vou trabalhar com 400 gramas, que seriam, eu faço a alimentação duas vezes ao dia, então a cada 12 horas. Então ela vai comer de manhã por volta das 7 horas da manhã, que é o horário mais ou menos que eu acordo. Então a gente treina, ela recebe como reforço no treino, tá? Treino de obediência. É mais um treino de manutenção, tá? Então a gente faz o treino de manutenção com 200 gramas, que seria a partir da manhã. E na parte da tarde, na parte da noite, né? Por volta agora, mais ou menos umas 7 horas da noite, a hora que a gente volta do passeio e tal, eu alimento ela com enriquecimento ambiental alimentar, tá? E aí é mais uns 200 gramas, mais 200 gramas. Como é que eu faço isso? Gente, eu tenho aquelas balancinhas, você tá interessada, né, cara? Eu sei que você tá interessada. Nessa balancinha, o que eu faço? Eu ligo ela, óbvio, aí ela já tá zerada, né? Eu coloco o potinho de alimentação, que seria esse potinho aqui, e agora eu vou testando e vou medir. Eu vou, eu vou, é, ele chama tare, tarar. Eu vou tarar ele aqui, que aí ele zera, tá? Então é como se aqui não tivesse nada. E agora eu vou testando. Eu vou abrir aqui o pacote. Sai daí, você vai se machucar. Escolhe! Eu já sei mais ou menos que esse potinho aqui é, é a quantidade que ela come, tá? Ó, então o potinho cheio, a gente vai colocar aqui. Deu 115, né? Deu 115 gramas. Ó, como era a frutriqueira. Frutriqueira! Dá pra você esperar um pouquinho, tá? Então deu 115 gramas. Então, eu posso trabalhar, é, tirar desse daqui, ou então usar um outro potinho. Então eu tenho esse outro potinho aqui, ó, que eu faço. Vou tarar ele também, ó. Beleza, tá zerado, tá? Aí eu venho aqui, ó, pego esse potinho. Potinho, potinho cheio. Peraí, ó. Então, ó, eu vou trabalhar com esse potinho. Potinho transbordando. Escreli! Senta aí. Espera a comportada. Ó, um grãozinho pra você ficar feliz. Então, ó, o potinho cheio, esse pequeno cheio, ele vai dar... Ó, cheinho, né? Até a boca, ó. Ele vai dar 100 gramas. Então, cada refeição dela, são dois potinhos desse daqui. E aí eu elimino esse daqui. Esse daqui não vai me ajudar, não. São dois desse daqui. Vão dar 100, 200 gramas por refeição. Tá bom? Então, basicamente é isso. Definimos aqui. E agora, duas vezes por dia, alimentação pra ela. Tá bom? Então, deita aí. Ok. Tá bom? Então, eu vou dar comida pra ela aqui e depois a gente se vê. Valeu? Acho que espero que eu tenha ajudado aí vocês. Me conta aqui embaixo, no vídeo, o seguinte. Quanto você dá de alimentação pro seu cachorro? Sabe me dizer isso? Você dá essa alimentação regradinho? Você faz tudo isso aqui que eu faço? Se não faz, começa a fazer aí. Você vai ver como vai dar diferença. Pelagem, vontade de treino, né? Você vai ver como o seu cachorro vai ficar mais ativo e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Você vai conseguir medir o quanto que ele está se alimentando. Muitas pessoas não conseguem medir o quanto o cachorro come. Às vezes o cachorro come por demais. Às vezes o cachorro come por de menos. E a pessoa, por deixar a alimentação lá à vontade, não sabe o quanto aquele cachorro tá comendo. Passa do peso. O cachorro tá sempre muito pesado. Aí tá, aí, ah, Rafa, meu cachorro não quer treinar, tá sempre muito cansado. Não liga pra comida, não liga pro petisco. Por quê? Tem uma quantidade de erros aí. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Eu fui!